Desde que te vi, o meu coração parou... Oh, foda-te! Só para aqui! Chama-se aí sua morte! Que morte! Morte artista! A morte do artista! Posso ou não? Desde que te vi, o meu coração parou... Os teus olhos... Suaves... Tranquilizam os meus... E... A tua maneira de dançar mexeu comigo... Foi... Ficamos juntos pela química da dança... Da dança... Atenção que eu fui lá... Somos como duas abelhas... Somos como duas abelhas a fazer o mel na colmeia... Ao ritmo da salsa que tu tanto gostas... E espero dançar contigo até ao fim dos meus dias... Oh, cara...